Olá pessoal, tudo bem? Alex André Alca aqui, sócio da 4Blue e esse vídeo vai ser um pouco diferente vai ser mais um, cara, falar do coração, vou até mudar aqui ó, vocês vão ver que não vai ter corte nem nada, tava pegando a sombra aqui e vai ser do coração, por quê? Eu fui agora há pouco levar a minha esposa fui com ela caminhando até o trabalho, não levá-la né, porque ela sabe sozinha, mas eu fui com ela sempre que possível, nas manhãs eu vou junto, e hoje ela ia até um pouco mais longe do trabalho que ela tem um evento, eu fui junto, e deu aproximadamente 50 minutos de caminhada então foram 25 minutos pra ir, mais 25 minutos pra voltar, e na ida eu fui conversando com ela e na volta eu vim conversando com você, olha só, eu vim pensando o que eu poderia conversar com você empresário e empresária desse Brasilzão todo, eu até tentei gravar o vídeo no meio do caminho só que eu tô no Canadá, e aqui tá começando a fazer frio, e aqui começou a dar ventania ia fazer muito barulho, eu falei, quer saber? Eu vou chegar em casa, vou colocar lá e vou ligar pra conversar com vocês, então esse vídeo aqui não vai ter corte, esse vídeo aqui não tem roteiro vai ser realmente do coração, e pra falar da maratona 360 da maratona Pequena Empresão no Brasil, Gestão 360 e eu vou explicar o porquê dessa maratona, e porquê que eu acho que você tem que participar se você é empresário ou empresária o grande ponto é, que empreender no Brasil é você sabe o que eu vou falar, é isso mesmo, eu não vou falar palavrão aqui mas você sabe o que é, é do cacetada é complicado, é burocracia, é banco, é juros, é governo são sócios, funcionários, fornecedores, concorrentes cara, é difícil, eu sei disso e como que eu sei? Porque eu também sou empresário há 10 anos, e não só de uma empresa e eu passo pelos mesmos problemas que vocês passam e sabe o que faz a gente realmente fazer com que a For Blue cresça se desenvolva e faça realmente ela crescer? de uma forma sustentável e de uma forma que as outras pessoas se admiram? se você já acompanha, a gente sabe da nossa trajetória e se você não acompanha, tá tudo bem na maratona a gente vai até conversar um pouquinho mas eu tenho plena convicção do que o que faz o nosso negócio crescer está aliado a duas coisas conhecimento que a gente adquire mais a prática por quê? porque isso leva a resultados então, por exemplo é muito difícil lidar com pessoas a gente estuda muito sobre liderança é muito difícil contratar pessoas a gente estuda muito sobre processo seletivo sobre onboarding sobre como gerenciar as pessoas é muito complicado lidar com a concorrência a gente estuda muito os nossos concorrentes a gente sabe o que eles estão fazendo e o que eles não estão a gente sabe qual que é o nosso diferencial em relação a eles ah, é muito difícil lidar com sócio é, aí não tem... não tá brincando você tem que saber lidar com sócio aqui na For Blue a gente sempre se deu super bem eu, o Renan e o Felipe que entrou na sociedade esse ano e tá pra entrar mais um aí fica a novidade aí pra 2020 só que a gente sempre soube lidar com pessoas porque a gente sempre estudou sobre pessoas ter sócio é ter um relacionamento a gente estuda sobre relacionamento acho que já deu pra entender o que eu quero dizer o grande ponto é que a gente estuda demais coloca em prática e tem resultados e é com isso que a gente conseguiu fazer com que a For Blue quem sabe da nossa história a gente investiu 49 reais e 80 centavos lá em 2009 e hoje a nossa empresa fatura mais de 7 milhões ao ano ou aproximadamente vai fechar esse ano em 7 milhões ao ano o grande ponto é como que a gente consegue fazer isso? conhecimento, prática, gera resultado mas o que eu tô falando aqui é de gestão o que eu tô falando aqui é que a gente não cuida só do financeiro a gente não cuida só de vendas a gente cuida de marketing a gente cuida de pessoas a gente cuida até de estoque vocês não sabem mas a gente tem estoque também a gente cuida de tudo que envolve a empresa Alex, eu não tenho tempo pra estudar aí, meu filho e minha filha qual é a prioridade que você tá dando pra sua vida? vou fazer uma analogia aqui quanto tempo uma pessoa estuda pra passar num concurso público? concurso público no Brasil a gente sabe que é aquela coisa ah, todo mundo quer fazer estabilidade, não sei o que todo mundo não, né? eu não quero mas tem gente que não quer também mas a gente sabe que os outros ficam falando no nosso ouvido aqui que provavelmente até hoje alguém na minha família manda sobre concurso público o grande ponto é fazer uma prova pra um concurso público não é complexo é difícil mas não é complexo por que não é complexo? porque é uma prova eu vou lá vou sentar no dia eu tenho uma determinada hora eu tenho as perguntas se eu sei eu respondo se eu não sei eu chuto é difícil eu tenho que ter todo o conhecimento por isso que as pessoas estudam só que abrir uma empresa é difícil e complexo e por que que os empresários não se dedicam tempo pra isso também? eu vou contar de mim entre os três sócios eu, Renan e eu, Felipe eu sou o que menos sou nerd eu sou o que menos estudo o Renan e o Felipe são os mais nerds de todos estudam pra caramba e eu sou o que menos estudo olha a minha rotina de manhã eu leio 40 minutos um livro depois eu não vejo se eu pego o livro ali que eu estou lendo agora tá bem aqui perto então de manhã eu leio 40 minutos antes do almoço quando já deu aquela sabe aquele aquele limite na cabeça de trabalho eu estudo eu paro o que eu estou fazendo e fico mais 20 30 minutos dependendo do horário ali estudando um curso que eu tenho ali ele já fica aberto eu vou lá e continuo na sequência além do que eu já faço em outros momentos eventos uma aula online que tem a noite que me interessa e assim por diante eu estimo que eu estudo em torno de 40 a 50 horas por mês e eu sou o que menos estudo aí você pode perguntar assim Alex você tem tempo pra isso eu não tenho tempo pra isso de novo quais são as prioridades que você está colocando na sua vida mais do que isso eu tenho exatamente as mesmas 24 horas que qualquer pessoa exatamente eu não tenho mais do que 24 eu não tenho 35 horas queria ter mas não tenho Alex então você trabalha até tarde trabalha até de noite não são raras as vezes que eu trabalho após as 19 horas são raras as vezes que eu trabalho no final de semana porque um dos conhecimentos que eu adquiri em toda a minha vida foi a questão de equilíbrio equilíbrio profissional e pessoal então a noite eu quero ficar com minha esposa a noite eu quero passear com ela eu quero jantar com ela final de semana eu quero curtir com ela então em alguns momentos eu tenho que trabalhar como por exemplo na maratona vão ter a aula das 19h às 23h eu vou trabalhar fora isso não Alex como que você consegue fazer tudo isso então tocar duas empresas estudar tudo isso ficar com a família e assim por diante conhecimento prática resultado eu aprendi a priorizar minhas tarefas eu aprendi a ser mais produtivo enquanto eu trabalho eu aprendi a dizer não pra aquilo que eu não tenho que fazer e às vezes você tá fazendo tanta coisa e não gera resultado nenhum a gente tem uma mentalidade muito forte de que o trabalho árduo gera resultado mas pergunta pergunta não reflita comigo pergunto pra você e reflita comigo quantas pessoas você conhece na sua vida que trabalham pra caramba e não tem resultado quer dizer não tem resultado não não tem uma vida melhor porque não é o trabalho que vai gerar uma vida melhor ou que vai gerar resultado é o valor que você agrega no seu trabalho o que eu quero dizer com isso ao invés de trabalhar 16 horas num dia você pode trabalhar 6 e fazer muito mais só que você só consegue fazer isso com conhecimento prática que vai te levar a esse resultado e esse conhecimento ele tem que estar sempre ligado em dois pilares conhecimento pra gestão porque a gente tá falando de empresa então conhecimento de gestão conhecimento de gestão de pessoas conhecimento de produtividade de gestão de estoque de marketing de vendas de finanças tudo isso e conhecimento pessoal como eu lido com meu tempo produtividade liderança comunicação e assim por diante você aprendendo tudo isso pode ter certeza que você vai ser uma pessoa melhor e um profissional melhor e dessa forma você vai ter mais resultados na sua vida e eu já quero chegar nesse final que eu não quero que passe já tá aqui uns 10 minutinhos de vídeo eu não quero que passe muito disso e eu só quero que você reflita comigo eu vim caminhando 25 minutos conversando com vocês mesmo na minha cabeça e eu quero que você reflita comigo você tá satisfeito ou satisfeita com a sua vida hoje eu não tô falando com a sua empresa eu tô falando com a sua vida hoje eu tô muito satisfeito com a minha vida a minha empresa me proporcionou ter a vida que eu gostaria de ter e eu ainda quero muito mais obviamente eu sou uma pessoa que quero crescer sempre eu tenho essa visão na minha cabeça de querer crescer sempre proporcionar mais ainda pra minha família mais ainda pros meus pais e assim por diante só que hoje a For Blue já é uma ferramenta que me proporcionou uma vida muito boa eu tô aqui morando no Canadá minha esposa teve uma proposta de trabalho e a gente veio ela veio trabalhar aqui e eu vim pra cá e eu consigo vir com a minha empresa eu consigo me sustentar com o que a minha empresa me paga a gente consegue ter uma vida boa aqui a gente mora bem no centro da cidade que é o lugar mais caro de todos eu não tô falando isso pra me vangloriar eu tô falando isso como é possível porque quando eu comecei a For Blue lá em 2009 sabe onde e como eu morava? eu morava em Curitiba no apartamento onde eu dividia o apartamento com mais cinco caras e eu morava na sala eu dormia na sala por quê? porque eu não tinha condições de pagar o aluguel completo e aí eu fiz um acordo com eles eu falei caras eu preciso estar aqui a sala era grande eu posso colocar um armário aqui no meio e ali ser meu quarto e eles toparam em troca de eu pagar só o condomínio dividir o condomínio com eles mas eu não pagava aluguel foi como eu comecei a For Blue lá em 2009 e hoje eu tô aqui no Canadá perceba que nisso se passaram dez anos não foi do dia pra noite não foi assim não foi como um passe de mágica mas é possível o Felipe nosso sócio mora em Portugal a mulher dele também teve uma proposta lá de trabalho eles estão lá o Renan ano que vem vai ficar quase dois meses na Europa a mulher dele não tem proposta de trabalho lá eles só vão ficar lá trabalhando de lá o que eu quero trazer pra vocês é que conhecimento mais prática gera resultado não gera só resultado pra sua empresa a empresa é a ferramenta que vai proporcionar uma vida melhor pra você e pra sua família então pense reflita você tem dezesseis horas pra aprender os truques que a gente vai revelar que apesar de não ser mágica existem os truques e a lá Mister M a gente vai revelar pra vocês nessa maratona você tem dezesseis horas pra durante uma semana se focar aprender desenvolver e mudar pra sempre a sua vida ou você vai continuar falando que não tem tempo pra fazer as coisas aí não sei o que posso responder pra você não isso é você que tem que responder e mais do que isso você vai ficar jogando a responsabilidade pra outras pessoas governo política fulano A fulano B esquerda direita cima baixo burocracia concorrência você vai ficar sentado e jogando a responsabilidade pros outros ou você vai se levantar e fazer a sua própria realidade de novo não só eu que posso responder por você só você mesmo e pra finalizar mesmo aqui eu quero só pedir pra você comentar aqui abaixo o que que você sentiu dessa minha conversa foi realmente uma conversa então eu quero a sua resposta eu vou ficar aqui o dia inteiro atualizando essa página pra ver o que que você sentiu dessa conversa e o que você tem pra conversar comigo escreva ali o que que você tem de resposta sobre tudo isso que eu falei pra mim vai ser um enorme prazer ver a resposta de vocês e também se você tá se comprometendo com a maratona escreva ali comprometido com a maratona então eu peço pra que vocês façam dois comentários diferentes um estou comprometido com a maratona e dois uma conversa aberta escreva tudo que você acha sobre tudo que eu falei e show de bola valeu galera 18 19 20 e 21 de novembro das 19 às 23 horas pra vocês terem uma ideia 16 horas de conteúdo pra vocês é aproximadamente 50 a 60 horas de trabalho nosso a gente vai dormir todo dia às 2 horas da manhã depois de finalizar porque é impossível dormir antes então se comprometam faça a sua parte que a gente vai fazer a nossa show tamo junto galera um grande abraço pra vocês tchau escreve 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 o que você achou disso tudo tchau tchau